E olha só, que tal degustar um bom bacalhau ou um pastel de nata, nosso famoso pastelzinho de Belém, um vinho do Porto? Fala a verdade, a gastronomia lusitana pode ser conferida de perto durante a segunda edição do Festival Mundo Gastro Conexão Portugal. Olha que maravilha! São diversos pratos oferecidos em mais de 24 restaurantes do DF. Aproveite, né? Ah, aquela comidinha portuguesa. Um bom bacalhau polvo pastel de nata. E quando ela é preparada pelos principais chefes de cozinha do DF? E digo mais, e se os pratos ainda vêm a um preço acessível? É a segunda edição do Festival Mundo Gastro Conexão Portugal. Vocês vão provar, experimentar o bacalhau. Diz que há 365 maneiras de cozinhar o bacalhau, você sabia? Então, vai provar algumas delas. Tem também, claro, o polvo, a sardinha, o pastel de nata. E é muito oportuno também que se tenham lembrado de fazer este evento aqui no ano em que o Brasil está comemorando o seu bicentenário de independência. É mais uma prova do amor e da união que neste momento junta Portugal e o Brasil. O evento é organizado pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Brasília, o Sindobá, que pretende, com isso, movimentar os estabelecimentos participantes. A gente poder proporcionar para os chefes dos restaurantes que fizeram adesão ao projeto, que é o Mundo Gastro Conexão Portugal, de apresentar a sua criatividade em relação a este tipo de gastronomia. Além de oferecer para o mundo também a oportunidade de mostrar que a nossa gastronomia, ela é pujante e é muito forte, fazendo prato culinário internacional. E por aqui tem sete dos 24 restaurantes que vão participar do festival. Dá só uma olhada nessa mesa que o pessoal preparou para mim. Olha só quanta coisa gostosa. Aqui tem bolinho de bacalhau, tem também folheado de bacalhau. Temos também tremoços e azeitonas, batanisca de bacalhau, linguiçinha e essa saladinha aqui de bacalhau com grão de bico. Olha só, gente, como eu tô chique. Tem até essa sobremesa portuguesa, estrogonofe de nozes. É claro que eu vou experimentar um pouquinho de tudo isso acompanhado de um bom vinho português. Durante o festival, os preços são tabelados. R$ 64,00, R$ 84,00 ou no máximo R$ 114,00. Com tudo incluso, entrada, prato principal e sobremesa. Com certeza, com a divulgação do Sindobá e com esse evento de abertura, a população vai conhecer onde são esses locais e vão procurar e com certeza o festival será um sucesso. Comida portuguesa e vinho, né, tem tudo a ver. A hora de aproveitar. A culinária lusitana é agora. O festival começa hoje mesmo, sexta-feira, e vai até o dia 13 de novembro. E eu só espero mesmo que, ao longo das próximas duas semanas, todos os brasileiros e as brasileiras possam experimentar, gostar da gastronomia de Portugal. E, já que gostam e experimentam, vão até Portugal, porque lá, todos os dias, em todos os restaurantes, a oferta gastronômica é essa. Muito bem, o estômago até roncou aqui. E...